Música Olá você, tudo bom? Sextou? 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 Opa! Sextou! E sexta-feira, o Marcos ensina é o dia da piada. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje vai ser o Top 5 piadas sobre remédio. Isso! Top 5 piadas sobre remédio. Gente, todo mundo toma remédio. Tá? Então, a gente vai fazer uma série de piadas. Cinco piadinhas bem segredas. Você vai com a pessoa que vai chegar na classe e está falando de remédios. Então ele vai contar essas cinco piadas. Um. Primeira. Que remédio manda você parar porque você não está bem? Aí, tudo, tudo, tudo. Para! Você está mal. É, é, é. Risada, risada. É você. Dois, a mãe pediu para o menino comprar remédio. E ele chegou na farmácia e falou assim, tem pão? Aí o farmacêutico, não, mas aqui, aqui é farmácia. Não, mas a minha mãe mandou comprar aqui. pão. Não. Ela falou, vai na farmácia e busca o pão. Busca o pão. Quer dar risada? Ganso! Três. Que remédio faz você escutar? que remédio vai você escutar? O sol pisou. É! Quatro. Que remédio faz tudo sumir? Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. É! trinta e última, top 5, arqueadas sobre remédio ou farmácia. Uma panela, uma panela foi na farmácia que ela estava muito mal. O que ela foi comprar? O que a panela foi comprar na farmácia? antidepressivo. Por quê? Ela era a panela de pressão! Não! Pessoal, muito obrigado. Nós fizemos o nosso top 5 piadas sobre remédio. Todas muito sem graça. Mas hoje é sexta-feira. Sexta-feira não se estou. tem piadas sem graças. Beleza, gente? Quem não for inscrito no canal, se inscrevam e não esqueçam de deixar o joinha. Tchau! Obrigado, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri